Neméria ainda está se recuperando. Vai ficar internada por mais 10 dias. Enquanto isso, Dulce organiza tudo para receber ela em casa. A empresária vai adotar a cadela. Eu estou esperando ansiosa, estou muito esperançosa que ela saia bem, né? E ela vai receber todo o amor que eu sempre tive por ela, né? Não só eu, mas como todo o pessoal da faculdade, alunos, professores, coordenadores, todo mundo sempre amou muito Neméria dentro da faculdade. A relação delas é antiga. Ela, todo dia, quando eu chegava na faculdade, ela buzinava na entrada da faculdade, ela acompanhava meu carro, né? E me recebia na hora que eu descia do carro, me deixava até na lanchonete, ficava lá sentada me olhando, e depois ela saia para passear e voltava de novo, entendeu? E todo dia é essa a nossa rotina. Neméria foi brutalmente agredida na última terça-feira. Entre as sequelas está a perda da visão. Ela não tinha casa e vivia nas dependências de uma faculdade. A realidade de muitos outros animais em São Luís. A capital maranhense não tem canil público, por isso é comum encontrar cães e gatos em situação de rua, como esses, que vivem nessa praça. Animais errantes e abandonados, nós temos 30 mil animais. É uma quantidade significativa em relação à capital, fora o interior. Era o caso do Billy. O Poodle foi encontrado às margens da MA-202 com as quatro patas em carne viva. Foi a GCN quem resgatou, cuidou e adotou ele. A veterinária fez o mesmo com 82 animais abandonados. Hoje em dia a gente vê a adoção como uma prova de amor, né? Carinho, doação de si mesmo para aquele animal ou para aqueles animais. No meu caso, nós temos 82 animais aos nossos cuidados. E foram animais que chegaram de formas muito variadas. Eles foram abandonados aqui na clínica, foram tirados de maltratos. Neste pet shop, 12 gatos e cachorros esperam por uma família. Muitos estão no local há anos. Quem luta pelo bem-estar deles, incentiva a adoção. A questão de tocar no coração das pessoas para elas entenderem que não é só o bichinho bonitinho, mas é aquele bichinho que realmente precisa de um lar, precisa de um carinho, porque eles merecem. Todos eles merecem.